Eu não sei quando, mas a inteligência especial vai tomar a maioria dos empregos. Eu me chamo Luiz Tech e no vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês uma ferramenta da empresa OpenAI que é baseada em inteligência especial e consegue reproduzir texto como os humanos. Isso mesmo, na verdade ela se trata de um chat baseado na plataforma GPT-3 que foi desenvolvido em parceria entre a Microsoft e Elon Musk e está sendo testada agora e disponibilizada de forma gratuitamente para você. Pessoal, essa ferramenta é muito incrível e o mais interessante é que ela te dá qualquer informação sem precisar buscar de fontes. Ela não busca na internet as respostas e são praticamente perfeitas. Você não consegue diferenciar uma resposta de um AIA ou de um ser humano a não ser se você seja muito detalhista e eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. E antes de dar sequência à vida, peço a vocês que deixe o like, inscreva-se no canal que estaremos trazendo outros conteúdos de inteligência especial para você. Vamos lá? O cadastro é bem simples. Você pode estar fazendo o cadastro com sua conta do Google ou sua conta da Microsoft. Eu vou estar fazendo com a minha conta do Google. Essa aqui é a tela do JetGPT. Lembrando que eu estarei deixando no link da descrição. E aqui ele mostra alguns exemplos de palavras, de ideias que você pode estar perguntando como eu faço uma solicitação HTTP JavaScript. Gente, ele vai te responder essa dúvida. Acredite. E não vai buscar na internet. E eu vou estar mostrando aqui para vocês agora como é muito fácil estar gerando um texto que você pode utilizar em seus artigos ou até mesmo como forma de conhecimento. Você não vai ficar mais na solidão. Você pode estar conversando com essa aí agora mesmo. Agora uma dica. Você tem que colocar ele em inglês e depois você traduz. Mas a pergunta pode ser em português. Então eu vou fazer agora uma pergunta aqui simples. Quais são os melhores aplicativos de controle financeiro? Como eu disse anteriormente, tudo isso aqui se baseia dentro de uma linha de aprendizagem que levou muito tempo e quando vamos escrevendo, ela vai aprendendo também, gerando outras respostas. Como vocês podem ver, ela escreve perfeitamente. E acredite, todo esse conteúdo aqui, ele é livre de plágio. E eu vou estar mostrando isso aqui daqui a pouco para vocês. Prontinho, o texto foi gerado. O que ele me diz aqui? Existem muitos aplicativos de finanças pessoais disponíveis que podem ajudá-la a controlar seus gastos, criar um orçamento e economizar dinheiro, algumas opções populares. Ele fala aqui o seu aplicativo Mint. Ele fala aqui o seu aplicativo Mint. Como está traduzido? O nome dos aplicativos originais é esse aqui que vocês estão vendo. Personal Capture. E aí, eu posso estar pegando esse texto aqui e usar um detector de plágio. Posso estar verificando o texto. E olha que se eu traduzisse ali, a tradução via Google está excelente também. Eu vou estar aqui agora e verificando o plágio. Como vocês podem ver, o artigo é único, uma vez que esse artigo, ele não é extraído na internet, como acontece com algumas IA que a gente conhece de geração de conteúdo. É isso aí, pessoal. Desculpa pelo vídeo ter se alongado bastante. Se você curtir, deixa o like e inscreva-se no nosso canal para estar recebendo novos conteúdos. Ficamos por aqui.